E o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo está marcado para o próximo sábado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O sorteio vai acontecer neste palco ao ar livre. Ele define as seleções de cada grupo em todos os continentes. A Copa de 2014 terá 32 vagas, sendo que só o Brasil, o anfitrião, tem a participação garantida e não precisará jogar as eliminatórias. Por causa do evento, o aeroporto Santos Dumont ficará fechado por 4 horas no sábado à tarde, para evitar barulhos que atrapalhem a transmissão para o mundo inteiro.